Veja logo mais no SBT Brasil. Sobe para seis o número de mortos na tempestade que atingiu o Rio de Janeiro na noite de ontem. Menina de oito anos cai de apartamento no interior de São Paulo. A justiça de Cabo Verde solta velejadores brasileiros presos a um ano e meio acusados de tráfico de drogas. Mulheres acusam vencedor do Prêmio Nobel da Paz de assédio sexual. E eu espero você!